Música Desde pequenas contou histórias Que eu gostava de saber assim Eles criaram da vida onde cria Que já não era pra existir Quem foi, quem foi, inventou o racismo Quem foi, quem foi, inventou o egoísmo Quem foi, quem foi, quem foi E agora a gente encontra aqui E nós somos todos melhores Além da terra que estamos criando Veja o mundo em que estamos matando Além da terra que estamos criando Veja o mundo em que estamos matando Música E agora a gente encontra aqui 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 Música Fica roubado aqui em Baulim Nossa batista louca aqui Magnão Vou colocar o início Essa é a Rocha Gilles Muito obrigada gente Valeu Música 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 Música